Olá, meus queridos! Hoje é dia 20 de outubro e é mais um dia que nós estamos aqui na nossa caminhada do nosso Diário Espiritual da Fé, pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos mostre o caminho, que aumente a nossa fé, que nos dê a oportunidade de sermos pessoas melhores nesta vida, que nos faça mais humildes, que nos dê a direção, né? Sempre pedindo ao Espírito Santo que nos dê essa direção. E a gente está aqui caminhando com este livrinho, 30 minutos para mudar o seu dia. Já estou falando dele aqui sempre, então às vezes eu nem estou comentando mais sobre ele, porque já comentei em vídeos anteriores. E ontem nós falávamos sobre a importância de ter aqueles 30 minutos, né? O Márcio Mendes, que é o autor do livro, nos disse que ele dividiu em 10 partezinhas de 3 minutos cada uma e ele faz assim. O esquema dele é esse. Pode ser que para você funcione assim, pode ser que o seu tenha que ser diferente, é apenas uma ideia. Mas hoje ele vai nos contar sobre como isso pode frutificar durante o dia. E esse momento dele acontece logo cedo. E eu vou te falar, São Francisco de Sales nos ensina a fazer a oração pessoal, a ter o nosso encontro com Deus logo de manhã. Por quê? Porque daí você vai recolhendo os frutos durante todo o dia. Então, quer momento bom para você ter o encontro com Deus, para você dedicar alguns minutos para ele, seja os 30 minutos, seja 20, seja uma hora, logo de manhã. E se você me fala assim, ah, mas de manhã eu não tenho tempo. Eu também não tenho. Eu levanto mais cedo para conseguir esse tempo. E aí eu levanto nesse intuito de oferecer esse momento para o Senhor. O meu primeiro momento do dia, todos os dias, é oferecido a Ele. É em oração. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque eu entendi que eu precisava disso. E quando isso acontece logo cedo, todo o meu dia é diferente. E olha o que o Marcio vai nos falar. Para quem tem o livrinho, está na página 21. O melhor que pode acontecer é que este momento forte de oração transborde em graças para todas as outras horas do nosso dia. Começamos a rezar esses 30 minutos e, de repente, notamos que falar com Deus, em meio às nossas atividades cotidianas, tornou-se a coisa mais natural. Você pode viver esse tempo forte em qualquer hora do dia. Escolha a que for melhor para você, seja pela manhã, no intervalo do almoço, à tardezinha ou à noite. Se quiser, pode rezar mais do que meia hora. Alguns não rezam porque acreditam que estão desperdiçando um tempo, que poderia ser usado de outra maneira. Mas a experiência nos revela que a oração multiplica o tempo. É verdade, gente. Às vezes você fala assim, nossa, meia hora? Eu podia fazer tanta coisa nessa meia hora, eu vou ficar lá sentada em oração? Tem pessoas que pensam assim, né? Só que essa meia hora que você está lá, entre aspas, sentada, sem fazer nada, mas em oração, ela vai se multiplicar em outras horas. Então vai render. Deus é o Senhor do tempo, Ele faz render. Em geral, quem reza faz mais coisas em menos tempo e com maior qualidade. E como rezar se aprende rezando, eu aprendi muito com as orações escritas por outras pessoas. São orações que se tornam nossas quando as fazemos de coração e com fé. Não importa que outra pessoa as tenha escrito. Se você pede a Deus o que está ali, Ele ouve você. Um pai jamais deixaria de se comover com as súplicas do filho mais novo, simplesmente porque ele copiou os pedidos do irmão mais velho. O que interessa ao pai nessa hora é a necessidade e a confiança de quem pede. As orações neste livro são poderosas em Deus e capazes de derrubar as barreiras que nos afastam dEle. Elas nos ajudarão muito naqueles dias difíceis em que nem sequer sabemos por onde começar a rezar. Contudo, você verá que pouco a pouco o Espírito Santo vai lhe conduzir a modificá-las, tornando-as cada vez mais suas. Então, aqui neste livrinho, tem algumas páginas que são páginas de oração. E uma coisa que Ele falou aqui, que é bem verdade, às vezes a gente não sabe as palavras que a gente vai usar na oração. A gente tem um desejo de rezar forte, o coração quer rezar, mas a gente não sabe nem por onde começar. Então, Ele está dando uma dica. Pega uma oração que já existe, de algum santo que escreveu, ou até na internet você encontra orações para você rezar com as palavras daquela pessoa que escreveu ali. E com o tempo você vai rezando, vai rezando, aquelas palavras começam a se tornar suas. E de repente, sem você perceber, você vai entrar em oração e vai falar com Deus com as suas próprias palavras. Vamos terminar juntos com uma oração aqui? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, muito obrigada, porque você está conosco sempre e nos inspira as palavras que devemos dizer. E nos dá estas oportunidades de estarmos de encontro ao Senhor sempre, todos os dias. Se não for de manhã, pode ser na hora do almoço, tarde ou à noite. Mas que possamos entender que este momento santo de oração, que talvez nós estejamos ali parados, ele vai se multiplicar em tantas outras coisas boas, em tantos frutos na nossa alma e na nossa vida. E como é bom o Senhor estar contigo nestes momentos de oração. É maravilhoso. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas. E queremos sempre mais estar contigo em oração. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.